As fortes chuvas dos últimos dias danificaram a eco-barreira instalada no Arroio de Luve em Porto Alegre. Mas segundo a Prefeitura, a estrutura deve voltar a funcionar em 15 dias. Inaugurada no final de março, a barreira ecológica vai ajudar a expoluir o riacho que atravessa grande parte da capital, evitando também que os resíduos parem nas águas do Guaíba. Em quase um mês de funcionamento, a eco-barreira evitou que 16 toneladas de detritos que percorreram o Arroio de Luve fossem parar no Lago Guaíba, segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Iniciativas como essa, de proteção ao meio ambiente, claro, são sempre bem-vindas, mas não fazem milagre. Por exemplo, neste fim de semana, como choveu muito em Porto Alegre, a eco-barreira teve que ser temporariamente desativada. De acordo com a empresa responsável pelo empreendimento, o temporal danificou parte da estrutura. A barreira, um conjunto de ilhas flutuantes que atravessava o Arroio, foi colocada em uma das margens. Existe um mecanismo de proteção da barreira em que acontece, dada essa força da água, essa pressão, devido ao lixo, mais à própria correnteza do Arroio de Luve, Então, aconteceu a abertura da barreira para a preservação, tanto da própria barreira, quanto da plataforma e de toda a estrutura que foi montada aqui. A casinha verde ainda é uma novidade para muita gente. Nem tinha reparado. Não. Você não mora aqui. A estrutura, montada quase na divisa do dilúvio com o Guaíba, vem agradando. Não vai funcionar satisfatoriamente, porque vem sofá, vem tudo aí, mas o que passa aqui está ficando. Tinha que ter em várias etapas, não só aqui no final. É muito lixo que tem, realmente, às vezes tem coisas bem absurdas. Para que o lixo capturado seja retirado da água, o guindaste e uma grade de coleta fazem parte da estrutura. O sistema simplifica e torna menos dispendioso o processo de recolhimento e translado dos resíduos que não podem ir para a reciclagem, porque ficam contaminados. Antes, a operação de limpeza do dilúvio era feita através de uma equipe que percorria aproximadamente nove quilômetros, que é o tamanho do arroio dilúvio. Hoje, com a ecobarreira, faz com que isso não seja mais necessário, porque a barreira faz com que represe os resíduos. Então, os garis passam aqui somente para coletar o resíduo e colocar nos caminhões. Para o Departamento de Esgotos Pluviais, que fiscaliza o equipamento ecológico, o projeto, antes de tudo, é uma forma de chamar a atenção para a poluição que faz o principal arroio da capital gaúcha agonizar. É uma iniciativa de proteção ao meio ambiente que demonstra para o cidadão também que ele pode ver qual o impacto do lixo que fica retido na barreira. Daí tem aquela mensagem visual, né? Dá uma olhada, vê como é a quantidade de lixo que fica retido na barreira. Enquanto a ecobarreira estiver desativada, o recolhimento dos resíduos vai ser feito pelo modo tradicional ao longo de toda a extensão do arroio.